Vamos, 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 vamos. Mais afastado você está da direção, mais a emoção de ser corinthiano prevalece. Porque quando você está lá de cartola, não tem sossego, ganhou domingo e daí? Acabou o jogo, você conversa com o Paco de Quarta. Nota, eu não sou bom de presidência, eu me dou bem em cargo técnico. E confesso que ficar naquela sala do presidente, passando a mão na direção do Pedro, de conselheiros e sócios, no fundo, juro, eu não sou bom nisso. Eu acredito mesmo que precisa trocar. Você pode pegar Jesus Cristo e colocar de presente de um clube. Se não tiver de quando em quando uma mudança, uma troca de poder, vai criando umas raízes daninhas em que você começa a ter compromisso com amigos e não com o escudo do clube. E isso gera problema. Chega do nosso clube, vamos botar alguém que se preparou tanto, que tem uma ética absolutamente inquestionável, e vamos manejar esse clube.